Ai que saudade da sua presença, da sua imagem gravada na consciência De um coração que sofre de saudade, que dói sem poder te ver Que dói sem poder te abraçar, que sente a falta de você e você não tá lá E dê valor na sua família, na sua liberdade, que aí dentro vai te ver Só quem ama de verdade, os parceiro onde é que tá? Tão morrendo de saudade, cantando e exaltando Paz, justiça e liberdade, cantando e exaltando Paz, justiça e liberdade, na madruga um arrepio Tá no carro, cala frio, oi que vontade de buscar De granada, de fuzil, oi, mas eu peço paciência Logo mais vem a audiência, juiz vai decretar A sua penitência, isso é pra te mostrar Que o crime não compensa Isso é pra te mostrar Que o crime não compensa E quando o alvaro sair Então os portões vão se abrir Deixa a lágrima cair E o sorriso se abrir Pois ela espera por ti A liberdade Ai que saudade da sua presença Da sua imagem gravada na consciência De um coração que sofre de saudade Que dói sem poder te ver Que dói sem poder te abraçar Que sente a falta de você e você não tá lá E dê valor na sua família Na sua liberdade Que aí dentro vai te ver Só quem ama de verdade E os parceiro onde é que tá? Tão morrendo de saudade Cantando e exaltando Paz, justiça e liberdade Cantando e exaltando Paz, justiça e liberdade Na madruga um arrepio Tá no carro calafrio Oi que vontade de buscar De granada de fuzil Oi mas eu peço paciência Logo mais vem a audiência Juiz vai decretar A sua penitência Isso é pra te mostrar Que o crime não compensa Isso é pra te mostrar Que o crime não compensa E quando o Alvara sair Então os portões vão se abrir Deixa a lágrima cair E o sorriso se abrir Pois ela espera por ti A liberdade DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas O terror dos modinhas